Bom dia, bom dia galera, são 5 horas da manhã Estamos aqui na BR-153, no estado do Paraná Na cidade de São Mateus do Sul Estamos indo no sentido Curitiba Vindo de Passo Fundo, hoje dia 5 de fevereiro de 2015 Está 16 graus, está friozinho, está gostoso Estamos indo no sentido Curitiba, já falei né É que eu acordei agora Cadê rapaziada aí, estamos pra pagar café, pra pagar um café Pessoal de São Mateus Os caras ficam me chamando tanto daqui Pô, quando é que você vai passar em São Mateus? Aí você passa e os caras somem tudo Viu Vê se numa cidade tem gente que gosta de caminhão Tem um caminhão boiadeiro pra cá Viu Só trabalhar com Caminhão de boi aí Fica um salve pra galera Os caminhão boiadeiro A cidade está acordando Estamos aqui no alto aqui já né Essa igreja aqui de São Mateus que é muito bonita Se destaca muito Que vai pairar aqui, São João do Triunfo Vai pro norte do Paraná Vai pro norte do Paraná, você pegar aí nesse trevo aí Vai pro norte E nessa rotatória aí Palmeira Palmeira E aqui pertinho também É um pulinho Três barras Irati Rapaz, olha Não vai demorar muito Esses caras vão ter que fazer um rodoanel aí O problema é o rio lá Mas vai Aqui a rodovia passa praticamente dentro da cidade Vê muito movimento de caminhão B-train Tudo que é ruim Atrapalhar assim não atrapalha muito Porque a cidade é pequena Mas Vai crescer ainda muito Tá crescendo né E Provavelmente futuramente Com certeza Essa BR aqui vai ter que tirar daí Olha como vocês veem os caminhões Será que é só passar no caminhão Muito gauchado aqui Tem os gaúchos que querem ser gaúchos Os que já foram gaúchos Eu gosto de passar aqui É bonita Cidadezinha Bem simpática Tem bastante amigo meu aí Amigo virtual Aqui é a subidinha da Da igreja Vai dar quase praticamente Passar bem do ladinho da igreja A filmagem foi de manhã né Não tem jeito Passei de manhã Daí não vai dar pra ver muito bem a cidade A igreja lá no alto Vocês observaram Bem em cima lá no cantinho Vai dar de ver um pouquinho Umas construções antigas aí Uma cidade Bastante histórica também né Tem Sua grande importância aí Na história do Paraná Não sei como que é de emprego por aqui Mas eu acho que não é muito bom não Os poucos que tem pagam muito um pouco Porque eu vejo muita gente saindo Aqui indo pra outra cidade Para Alcária Trabalhar Pra lá Lá pra também é outra tristeza Ao serviço Cidade pequena é assim né Começa muita gente E Não aparece serviço Olha a igreja lá Vocês veem que bonito Valeu pra você que era bonito Proteção divina Proteção divina Igreja é cartão postal aí Muito bem cuidado Aqui a gente pega Tem gente que vem de fora aí Fazer casamento aí na igreja Pessoal que morou Nasceu Se criou aqui De repente Sai E volta aí pra casar aí na igreja Que é muito bonito Passar aqui de novo Sobre o Iguaçu O mesmo que eu passei lá atrás Em Índigo do Porto União Parceiro aí Parceiro da empresa Falou galera Um abraço pra vocês Acabamos de passar aí Pro São Mateus do Sul Estado Do Paraná Cidade Próxima aí De Curitiba Campeão do Paraná Ficou o registro aí então Um abraço pra vocês Tudo de bom Até depois Tchau Tchau